Olá galerinha! Olá galerinha! Hoje está aqui com meu pai, novamente, para fazer um vídeo muito legal, que é o desafio achando cinco shopkins dentro da farinha de trigo. Será que a gente vai conseguir? E tem que pegar o Shopkins Call? Então, a gente vai achar os shopkins na farinha de trigo, com a boca, e galerinha não pode colocar a mão. Se colocar a mão, perdeu. E quem achar primeiro? Galerinha. Eu vou perder com certeza, porque eu não suponho isso não. Então, você não quer ficar de joelho para você ficar maior, prende seu cabelinho. Galerinha, tem uma xuxinha aqui, porque se não, se eu fizer assim, meu cabelo vem para junto comigo na farinha. É melhor tirar o arco, eu acho, eu empurro ele para trás. Tem cinco shopkins aqui, né? É, cinco. E você esqueceu de falar que essa semana é um desafio para o papai. Ah galerinha, como a gente está na semana do dia dos pais, eu resolvi fazer uma semana de desafios com pax. Então vamos começar? Vamos começar. Papai, puxa para sua frente. Tem cinco shopkins escondidos aí dentro, hein? Tem que pegar e jogar aí do ladinho. Quem cavar primeiro, vence. Um, dois, três e já! Tem que pegar assim com a boca, Duda, vai! Acho melhor você ganhar esse. É, vamos, mas que vem aí? Vamos, um, dois, três e já! Ah, o papai já está pegando. Ó, você vai perder de novo. Vai Duda, mete a cara com a boca fechada. Duda tá perdendo, papai já tá ganhando Papai tem um shopping Papai três E Duda nenhum, Duda zero Não vale com a mão, Duda Não, não vale Fecha a boca, Duda Fecha a boca, tem que botar com a boca fechada Isso, vai empurrando a farinha Vai sentindo Isso, vai Papai quatro E a Duda nenhum Três Papai você já achou quantos? Três Eu não consigo pegar Ai, eu não consigo pegar aqui Sabe? Mãe, eu não consigo pegar aqui Pega toda De que coisa ideia, cara? Eu não consigo pegar Vai perder, Duda Vou pegar Enfia a cara aí, Duda Vai, tenta Abre a boca Não dá Eu pego aqui Enfia aqui Mas eu choco isso Pega ele com o dente Vai, Duda Não acredito, Duda Que você vai perder pro seu pai Vai, Duda Você já achou um shop Que tem um shop Que sai, Duda Tá passando mal, Duda? Não dá Então, galerinha A Duda Desistiu Falta um E o papai ainda vai perder Até o final Ai, meu Deus A cara do papai, Duda Eu não consigo Eu não consigo Não dá Não dá Cara, não tem cinco aqui, não Tem cinco Estão me roubando Não dá Não consigo pegar esse aqui, ó Só com a mão Então, pronto Pega, pega Bota aí fora Vai, vai, Duda Pegou um Isso, ó É Você pode fazer assim, Pelo Mara? Vai, vai Papai, só falta um Vai, vai Não, com a mão Tem que ver a boca Quando você achar Você enfia a boca Para pegar Dois A Duda Deu dois Vai, Duda Que você consegue Duda Ainda falta um Que está perdido Duda Vai, Duda Vou fazer assim, tá? Tá Mas você tem que pegar Com a boca Vai, Duda Vai, Duda Vai, Duda Três Olha, ela vai te ganhar, pai Vai, pai Vai, Duda Quatro Gente, mais um desafio Mais um papai ganhou Não dá Então se despede Não dá Não dá Desafio que vocês não façam em casa Porque vocês vão passar mal Quem fazer valor, Duda? Vão passar mal É só não respirar, filha Você tá respirando dentro da farinha Entendeu? Eu consigo É difícil mesmo Não é muito fácil não, hein? Mas dá pra fazer sim Eu achei legal É engraçado Olha pra mim Então se despede, vai Tá, tchau Pra galerinha Então a galerinha foi Então a galerinha foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Pra todos vocês que me assistem Tchau, tchau Tchau, tchau É igual o que eu tô achando É, difícil Mas dá pra fazer, entendeu? É, que eu acho mais um Só assim Ficando